O mês de março teve a estreia de 19 novas séries, e por isso teve esse pequeno atraso para os séries do mês do Nerd Rabugento sair. Mas saiu, é claro. Salve o seu tempo pra assistir boas séries, amigo. É isso que o Nerd Rabugento faz aqui. Ele separa o joio do trigo. The Real O'Neills, uma família tradicional, irlandesa, religiosa, perfeita, tem o seu mundo virado de ponta cabeça quando o filho mais velho revela que é anoréxico, o filho do meio revela que é gay, e a filha mais nova começa a questionar a sua fé, e os pais revelam que eles vão se separar. Comédia sitcom que no começo eu achei que era igual às outras, e é meio que igual as outras mesmo, só que me surpreendeu com boas piadas, me fez rir e me fez torcer pelo personagem principal. Eu me empolguei e passei a assistir a todos os episódios, um atrás do outro, e torcer pelo personagem principal. Vou dizer que você deve assistir aos dois primeiros episódios antes de desistir dessa série. Happy and Leonard A série Happy and Leonard é baseada em uma série de livros com o mesmo nome, e a série é fechada em seis episódios, o que é uma coisa boa. A série se passa nos anos 80 e o ritmo do primeiro episódio é meio lento para apresentar o ambiente, os personagens, o enredo da história, que de repente vira história em quadrinhos com personagens muito loucos e situações bizarras. A série é bem interessante, os atores são muito bons, e o único pecado é em alguns momentos tentar emular Banshee sem o mesmo carisma ou personalidade. Se você tiver que escolher apenas uma série muito louca pra assistir nesse mês, escolha Happy and Leonard. The Family O filho de uma líder comunitária reaparece depois de ter sido dado como morto há anos, e ela não consegue saber se o seu filho é mesmo seu filho. Série terrível. Muito mal escrita. Os roteiristas dessa série deveriam ser banidos de Hollywood. É aquela série que tem um texto genérico que serviria pra qualquer outra série ruim genérica. Péssima nível. Que porra é essa que eu estou vendo? Fuja como se a sua vida dependesse disso. A série foi tão mal de audiência que já estão discutindo se ela vai ser cancelada ou não. Slasher. Slasher é uma série canadense de terror sobre um assassino mascarado que matou um casal na noite de Halloween e que foi preso logo depois. Trinta anos depois o mascarado está de volta pra assustar a moça que teve os pais assassinados, e ela precisa conversar com o assassino original que está na cadeia pra descobrir quem é o novo assassino. Não, você nunca viu nada parecido, é algo extremamente original, nossa, que surpresa. Parece uma série feita por fãs, para fãs, nada além disso. Se você gosta de filmes de terror porcaria e não se importa com isso, assista. Saints and Sinners. Saints and Sinners conta a história de diversas gerações em torno de uma igreja batista e sua comunidade envolvida em histórias de amor, crime, traição, cobiça, orgulho, luxúria e todos os pecados capitais que eles conseguirem envolver na série de alguma maneira. Todo mundo tem um segredo. É um subproduto gerado a partir da série Empire, que fez sucesso, e apresenta um épico envolvendo famílias afro-americanas na tentativa de abocanhar um pouco do público que sobrar de Empire. Novelão até a alma, melodramático, expositório, óbvio, chato, eu me senti assistindo uma novela da Globo, Damien. Nos anos 70 o filme A Profecia fez muito sucesso, chocou muita gente e ganhou duas continuações. E nós não podemos subestimar a capacidade de Hollywood em fazer merda quarenta anos depois e decidem fazer outra continuação agora em formato de série. Faz o menor sentido? Assisti ao primeiro episódio de Damien e Damien Thorn se transformou em um fotógrafo de guerra que não tem consciência de que ele é o anticristo. Como assim? Eu não tenho motivos pra continuar a acompanhar essa série que só tem seis episódios e eu tenho certeza que ela vai ter o Demônio da Semana, mas eu não vou descobrir. Tô fora esse povo de Hollywood que arda no inferno. The Aliens. Uma série inglesa em seis episódios sobre uma nave espacial que caiu no mar da Irlanda há quarenta anos e os aliens foram obrigados a viver em uma cidade fictícia chamada Troia. Um policial da fronteira de repente percebe que ele pode ser o primeiro híbrido entre aliens e humanos e ele parte em busca do seu pai. A série fala de alienígenas do espaço, não os alienígenas imigrantes, mas na verdade ele faz uma analogia aos imigrantes que estão aí espalhados pelo mundo. Tem um humor suave e irônico, vale dar uma olhada se você não tiver outras coisas na fila. O personagem principal tem um quesinho de chaves, ele faz tudo sem querer querendo. Of Kings and Prophets. Um drama bíblico baseado no livro de Samuel, que envolve um rei poderoso, Saul, um profeta ressentido, Samuel, e um jovem pastor, Davi. Era pra ter um clima bíblico, mas parece mais uma série de vikings. Era pra se passar em Israel, mas parece que se passa na Inglaterra. Era pra ser fantasia, mas o público-alvo reclamou dos erros históricos. Esse experimento foi tão ruim, mas tão ruim, que Kings of Kings and Prophets foi cancelada depois de dois episódios. Mais ou menos como se a Recall fizesse uma série sobre personagens bíblicos com um pouco mais de dinheiro e atores de Hollywood. Não, pera. Underground. Um grupo de escravos planeja a fuga de uma plantação de algodão na Georgia. É uma espécie de Prison Break da época da escravidão nos Estados Unidos, com mais drama e muito mais sofrimento. O tema é escravidão, mas Underground não tenta reescrever a história como fez Django Livre e ele consegue entregar um drama parecido com Doze Anos de Escravidão com um pouquinho mais de ação. Vale dar uma olhada. Flakehead Chip é um ex-alcoólatra que tem uma loja que vende porra nenhuma numa praia de gente bicho grilo, que anda de bicicleta porque não pode dirigir e que come umas menininhas de vez em quando. A série é basicamente isso, mais os dramas pessoais. Amigo a fim da namorada do amigo, um plot twist revelador que não leva a lugar nenhum, vou usar o meu único segredo pra salvar a comunidade e mostrar que não sou um cara egoísta, ninguém é perfeito e tem direito até a redenção no final. Flakehead não tem motivo pra existir. Imagina que a Netflix aprovou o projeto porque ele era barato, porque Will Arnett tem uma base de fãs grande e que era pra ser só mais uma série no catálogo. É o típico projeto que um estúdio manda produzir apenas porque tem um nome famoso no elenco. Coisa de brother, faz aí, depois a gente vê o que rola. Rolou que Flakehead é uma série ruim de seis horas que poderia ser um filme ruim da sessão da tarde. Houdini and Doyle. Os ingleses têm a mania de misturar personagens de época pra criar séries. Dessa vez juntaram o mágico Harry Houdini e o escritor Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, e juntos eles solucionam crimes inexplicáveis e fantásticos na Inglaterra vitoriana. Não é a pior série do mundo, mas é aquela bobagem do mistério da semana. Vai ver arquivo X que é muito melhor. Crowded. Uma comédia bobinha sobre uma família em que os pais viviam sozinhos e de repente as filhas voltaram a morar em casa. A mesma bobagem de sempre, aquele humor de família, faz uma piada aqui, tem uma tirada ali, a família se reúne na cozinha, os amigos no bar, tem risadas foçadas, pais irritantes, filhos irritantes, tudo irritante. Esse tipo de série funciona como uma droga que faz o seu cérebro desligar, escorrer pelos ouvidos e quando você acorda você está babando no sofá. Criminal Minds Beyond the Borders. O que o mundo mais precisava no momento era um spin-off de Criminal Minds. Agora os super agentes lindos e perfeitos do FBI partem pelo mundo para resolver problemas que os cidadãos americanos sofrem quando viajam pelo planeta. O problema é que se você assistiu a um episódio de Criminal Minds, você assistiu a todos. Não perca seu tempo. Ah, quer saber o que o Tyler James Williams, o Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris, tem feito da vida? Criminal Minds Beyond the Borders. Um papel tão secundário que ele é o único super agente que não viaja pelo mundo. Heartbeat. Alex Panettiere é uma brilhante cirurgiã cardíaca que tem que salvar o mundo enquanto apronta altas confusões. É a velha mistura de vários médicos de várias séries médicas, um pouco de Dr. Hauser, um pouco de Grey's Anatomy, com uma pitada de não sei como os roteiristas pensarem algo tão tosco, e o resultado é Heartbeat. Quando você acha que está pouco, alguém grita, mais namorados para a doutora, mostrem um pouco dos peitos dela, vão fazer uma cirurgia de coração num rapaz só para fazer uma ótima metáfora sobre o amor. Música feliz para cenas felizes. Música triste para deixar cenas mais tristes. SOCORRO! You, me, her. Um casal com problemas. Ele decide se encontrar com uma garota de programa e se arrepende. Daí ele volta pra casa e conta pra esposa. A esposa decide se encontrar com a mesma garota de programa, se apaixona por ela. O marido se encontra com a garota de programa de novo, se apaixona por ela. A garota de programa se apaixona pelos dois e decide não ser mais garota de programa. Fim. The Cat, uma super maxi mega super investigadora particular de Los Angeles, é enrolada pelo noivo que é um super maxi mega super ladrão internacional de arte e ele se torna o principal objetivo de vida dela. A atriz Mireille Enos me surpreendeu, ela era uma ruiva feia em The Killing e virou uma ruiva bonita em The Cat. O primeiro episódio é tão cheio de coisas e com uma estrutura dramática tão complicada que ele não acaba, parece que foram dois episódios em um, e no final das contas tudo que o personagem dela queria era casar. The Path. The Path, ou O Caminho, é uma série sobre um cara que começa a questionar a sua fé dentro de uma seita religiosa depois de uma viagem astral, mais os problemas que ele tem com a esposa e com o líder da seita. Religião, dúvidas quanto a fé, teorias da conspiração, eu até gosto dessas coisas, mas The Path não conseguiu me deixar interessado ou curioso em nenhum momento. Talvez o problema da série seja a credibilidade. Não que Aaron Paul, com 36 anos, não possa ter um filho adolescente, o problema é que ele carrega tanto o peso do Jesse de Breaking Bad que a gente precisa forçar muito pra acreditar nele como um pai de família adulto tentando resolver seus problemas. Assista por sua conta e risco. López. George López é um comediante latino, famoso lá nos Estados Unidos, mas que não consegue se expandir fora da comunidade latina. Muito rico pra voltar às suas raízes latinas, muito marro pra se sentir confortável entre as celebridades, a série López mostra como é a vida do comediante George López. Ou não. A série tem histórias simples, rápidas, fáceis de assistir e que conseguem ser engraçadas em alguns momentos, mas não em todos. Rush Hour, série de TV baseada no filme de ação de comédia A Hora do Rush sobre um policial de Los Angeles que precisa ajudar um detetive de Hong Kong a resolver um crime. Adaptar um filme pra TV nem sempre é uma boa ideia, ainda mais quando o filme teve duas continuações horrorosas que nem Rush Hour. Se você não assistiu ao terceiro filme, não assista. É um dos poucos filmes que eu pensei seriamente em sair do cinema na metade. Mas a série não é a pior coisa do mundo, na verdade é uma boa adaptação perto de algumas porcarias como Damien, por exemplo. O problema é que a gente assiste a uma série de ação pela ação. E Rush Hour quase não tem ação. E quando tem, é fraca. Quer ver a ação? Vá assistir Banshee ou Demoledor. Se tiver alguma série nova muito foda que você assistiu no mês de março, deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal Nerd Rabugento, assista aos vídeos anteriores, seja patrão do Nerd Rabugento, me siga nas redes sociais, seja o cara mais legal do mundo e continue aqui no canal, explorando tudo o que você tiver que explorar. Eu prometi uma camiseta ao melhor comentário no vídeo Batman vs Superman. E promessa é dívida. Teve dezenas de comentários legais no vídeo e eu realmente não sabia pra quem eu ia dar a camiseta. Então, depois de muito mastigar, depois de muito olhar, eu decidi dar a camiseta pra Adam Lucas Cunha, que perguntou se eu era o pai do Foggy. Adam Lucas, entre em contato. Você precisa me passar o tamanho da camiseta que você usa e o seu endereço. Obrigado a todos que participaram da brincadeira e, em breve, eu vou fazer outras iguais, mais ou menos do mesmo jeito, umas brincadeiras nos vídeos. Eu sou André Luiz, Sólio de Brasília, Distrito Federal e, olha, antes de ir ao cinema, dê uma passada no canal do Nerd Rabugento pra você saber qual filme vale a pena você conferir no cinema, tá ok? Casterizana, tamo junto. Grande abraço, parceiro. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí